Salve galera, retornamos com mais uma parte do detonador de ace combate, vamos nessa Então né, depois daquela cagada do ultimo vídeo, vamos continuar aqui Seguinte, eu engasguei aqui com o bagulho que eu tava comendo, então minha voz vai sair meio bichada Fim mesmo Vamos escolher um suporte Pra essa missão aqui, vai ser uma missão aquática, digamos assim, vamos ter que derrubar alvos aquáticos Ficou uma doideira na missão Seagull, vamos lá Bem, os alvos aquáticos aqui, os navios tem praticamente muitos alvos dentro deles Então, a dica é que quando aparecer o TGT, a gente apertar triângulo e vai aparecer alguma coisa em cima do TGT Quando aparecer isso, significa que nós estamos virando no alvo Certo? Vamos mostrar aqui Tá vendo que aqui tem um monte de alvo né Aqui ó, tirou Apareceu lá baler chip em cima Só meter bala Bem, aqui é aquela mesma estratégia do foguete O míssel tá vindo na nossa direção, vocês... Vocês esperem um pouco e depois subam Essa missão aqui é bem rápida mesmo, não tem muita dificuldade Aqui ó, TGT Warship Sempre vai ser o nome do navio Nossa véi Eu errei o alvo ali, mas dá nada não Vamos continuar aqui Vamos lá Tá aqui o warship Vamos lá Trava meu filho Sim mesmo, fui atingido aqui Aquela mesma estratégia do míssel Que eu já disse mais de um bilhão de vez Se você não lembra Se você não lembra, eu vou dizer do mesmo jeito É... O míssel chegou perto, vocês subam Ou vão pra qualquer outro lado Que o míssel não vai conseguir nos acompanhar Vamos diminuir um pouco a velocidade aqui Pra gente não passar o alvo, beleza Warship E Fire in the hole Tomem cuidado Porque se vocês forem atingidos aqui com o míssel Tem uma... tipo um negocinho azul aqui no... No visor que tá mostrando onde é que tá a pista de pouso Fiz cagada Eu não me lembro como é que ativo o comando automático, velho Não lembro Só sei que eu já fiz cagada aqui nessa merda dos infernos Beleza Aqui mesmo, vamos diminuir a velocidade Agora vou entrar, vou entrar na pista Vamos lá Ah, landing failed Vai pro inferno Tô um pouco me lixando Não tem problema Mas é só ir diminuindo a velocidade E chegar lá de boa Porque eu também nem sei como é que ativo o piloto automático Puta que pariu Então não vai ter também muito problema se a gente explodir o negócio, né Vamos agora então pra próxima missão Carro de malandro passando aqui, velho Surtou os nitros até umas horas Outra missão numa ravina Vamos ter que destruir um submarino Não vão ter inimigos aqui que vão nos lançar mísseis Só vão ter praticamente Helicópteros Na próxima missão a gente já vai desbloquear o F-A-18 Estamos na missão One Night Uma noite Não deu pra eu ler tudo Então é simples aqui Só ir andando mesmo por aqui Nunca acelerando demais essas curvas Porque a gente não sabe Se vai ser muito fechado ou muito aberto Bem dizer, muito aberto é de boa Fechada que fode a vida Vamos sempre pegando esse caminho aqui da Direita Quando tiver essas bifurcações Nem sei se é bifurcação Não, acho que é bifurcação mesmo Mas vamos lá Bem, acabei pegando o caminho da esquerda Mas Não tem problema Apesar de ser bom pegar a sua direita Porque a gente não O cachorro filho da puta Porque não tem problema A gente bater na parede Esse cachorro filho da puta Tá me enchendo o saco Vou matar esse cachorro Eu vou matar esse cachorro Mano, tá com uma pedra ali Tá com uma pedra esse cachorro Bem, nessa missão aqui A gente não precisa bater Nenhum alvo praticamente Só a gente ir de boa Agora esse cachorro calou a boca Né, vagabundo Warning Eu tinha uma raiva desse warning Quando eu jogava Esse combate 3 Mano, eu tava lá de boa Tentando bater o casco De vez que parecia essa unhezinha Falando warning Warning Eita porra Isso aqui é mais simples do jogo Que eu já joguei até agora O problema é que é cansativo Demorou 3 minutos Pra eu passar essa porra aqui Próxima missão já vai ser mais Daorinho um pouco Ó o cagado que eu fiz no landing Nossa senhora Próxima missão já estamos chegando Perto do nosso Objetivo Nosso alvo Lembrando Tanto faz o caminho que vocês pegam Qualquer caminho mesmo Mas é melhor fazer o que eu fiz Que não tem problema De ter uma parede na tua frente Bem aqui nessas partes de ravina É bem esquisito Porque se vocês notarem A parede da ravina Fica se mexendo Gráfico de play Não é foda Se vocês demorarem muito Se vocês demorarem muito O Submarino já vai estar saindo Aqui da base Então vocês vão praticamente Perder o alvo Não vai ter anti-aéreos Então é só Detonar Missão concluída Vamos destravar o Caça Ele sempre destrava Na mesma missão Não importa O que a gente faz Vamos comprá-lo FIA 18 Vamos lá Essa é a missão aqui na hidrelétrica Vamos ter novamente Os NTGT São os alvos que a gente não pode Não pode abater Vai ser a mesma coisa Daquela Outra missão Que nós fizemos Aqui no começo do vídeo A missão Seagull É só a gente Ver o TGT Vai aparecer um nome Em cima do TGT Quando a gente mudar de alvo Ou quando a gente Travar o alvo E Só disparar os dois foguetes Ou um Ah, tanto faz Quantos foguetes Vocês disparem Temos foguetes Suficiente Praticamente 80 Média de foguetes Que nós temos Em cada caça É 80 Essa missão aqui A gente vai ter que Praticamente Costurando o mapa Ali ó Travou no No NTGT Agora travou no TGT Aqui vocês tem que Tomar muito cuidado Porque se vocês forem Acertados por esse Por esse Missile É Eles vão acabar Fazendo você Perder a altitude E se chocar Contra o chão Gente do céu Vamos lá Bem Aqui também vai ser Bem fácil Porque os TGT São Os alvos Que atiram na gente Os mísseis Ou as artilharia Praticamente Vai ser só isso Somente O alvo Que vai mudar Vai ser a torre Que é o nosso Próximo alvo Bem Agora nós vamos Começar a costurar O mapa Beleza Vamos vir por aqui Depois a gente vai pegar O alvo Que vai estar A frente dele Ali o TGT E Ali o próximo TGT Travou no TGT Vamos lá Agora sim Vamos começar A costurar Começar a costurar Filmeza Filmeza Agora a gente vai pegar Os alvos Dessa parte Porque É bom a gente Sempre ir avançando Para destruir os alvos O problema vai ser Que vai ter uns alvos Mandando um míssil Na gente Filmeza 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 Agora cadê o próximo alvo Eu nem sei onde está O próximo alvo Cadê o próximo alvo Ah tá ali na frente Bem o alvo vai ser bem fácil De ver São essas casinhas Nossa Véio Puta que pariu Onde é que eu tô Isso aqui é foda No modo hard Que esses filhos da puta Não deixam a gente Mandar o míssil Agora a gente vai ter Que perder tempo Tomar no rigo Ah lá Beleza Vou ficar dando volta No alvo E não vou acabar acertando Uma beleza É foda O que isso acontece Essa puta Falando no Orning Ajuda muito Se ela pelo menos Desviasse a porra Do míssil Quando o míssil Vim assim de frente É só vocês acelerarem E com tudo Agora vamos pegar O próximo alvo Que está A Oeste Creio eu Que seja o oeste Porque Se o norte No caso é pra lá Ah foda-se Pra onde é Por aqui mesmo Vocês estão vendo Aqui no mapa Então é por aqui Ali a casinha Que eu tô falando Já tá travado No TGT Ali o próximo alvo Aqui a gente Tá praticamente Dando um limpa Pra Depois a gente Usar essa represa Essa hidro elétrica Pra Fins lucrativos Nossos Né Na nossa Força aliada Gente Só estamos limpando As artilharias inimigas Pra Dar menos trabalho Pra as tropas Creio eu Que seja isso Bem a próxima missão Aqui vamos Ir para um Uma espécie De lançamento De míssil É bem complicadinha A missão Mas não vou Estar boçando Esse vídeo Porque também Não vai dar tempo Isso aí Missione Complexida E 12 minutos De vídeo Vamos logo Salvar Já estravei O Su-37 Ótimo caça Temos aqui Escolher Duas missões Hum Filha da mãe Eu não sabia disso Que dava pra escolher Duas missões Véio Ó que Merda Do inferno Eu não sabia Que dava pra escolher Duas missões Ó Shit Filmeza Vamos salvar É Vamos salvar Aqui Dar o start Agora eu vou ver Qual que é essa outra missão Aí Que eu não tinha Visto antes Então é isso aí Cambada Até a próxima parte Do detonado De Ace Combat 2 Fui